Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo deste canal. E no vídeo de hoje, é um vídeo muito especial para mim, porque eu ganhei um presente muito especial. Uma coisa que eu queria desde, na verdade, que eu estou aqui em Portugal, mas eu não consegui comprar. Enfim, eu vou contar a história já já para vocês. Mas antes, não esqueça de deixar o like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Também me siga lá no Instagram, que eu estou sempre postando por lá. E é isso. Vamos ver o que eu ganhei. Que eu estou muito feliz com esse presente e eu vou levar para a minha vida toda. Então é isso. Vem comigo. Então gente, antes de eu mostrar o que eu ganhei, eu vou contar como que foi que aconteceu. Há exatamente dois meses atrás, uma amiga me mandou mensagem falando se eu poderia ajudar ela, porque ela queria comprar um presente para o esposo dela. Aí eu falei, claro, eu ajudo. E aí nisso eu fui ajudando ela a escolher esse tal presente, mas eu não sabia que esse presente eu estava escolhendo para mim e não para o esposo dela. Nisso eu ajudei ela a escolher o presente, tudo. Ela, ai, muito obrigada, você me ajudou muito, não sei o quê. Eu nada, amiga, não sei o quê, 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 não sei o quê. Meu tio, tipo, ela mostrou qual que eu queria, né? E meu tio comprou, meu tio Nelsinho. Então eu quero agradecer já nesse vídeo a Dayana, minha amiga. Um beijo, você mora no meu coração, amiga querida. E também um beijo e um abraço para o meu tio Nelsinho, que é muito querido, muito especial para mim. Então, a minha amiga fez essa parte de, para mim, escolher o que que era, né? Sem eu saber o que era para mim. Meu tio comprou. Nisso, quando meu tio comprou, meu avô foi buscar para levar na casa de uma tia minha, que é a minha tia de coração. Então, meu avô querido, tia, avô, muito obrigada. Ele foi lá buscar na casa do tio Nelsinho, então, muito obrigada, avô. Nisso, deixou o meu presente. Eu não sei se eu falei qual que era o presente, mas deixou o meu presente na casa da minha tia e avô. Que, na verdade, não é nem minha tia de sangue, é minha tia de coração, mas, nossa, é alguém muito especial para mim. Beijo, tia, um abraço, morrendo de saudade. Então, deixou o meu presente na casa da Tia e avô. E esse presente, tá? Mas quem deu esse presente? Esse presente foi... Eu ganhei. Uma pessoa muito especial, que é minha amiga e minha mãe. Que eu e minha mãe, eu digo que... Não só eu digo, né? As pessoas que conhecem a amizade vinda, minha mãe, admira, admira. Porque a gente, além de ser, tipo, mãe e filha, a gente é muito amiga, né? E, então, eu ganhei esse presente da minha mãe. Nossa, mas por que ela comprou lá no Brasil? E o que é esse presente? Calma, que eu já vou falar o que é esse presente. Tá, nisso, o meu... Nisso, corta, corta, nisso, o presente estava na casa da minha tia Ivone. E aí que começou a participação das pessoas aqui de Portugal. Um amigo nosso, daqui de Portugal, ligou para um amigo dele do Brasil. E esse amigo do Brasil conversou com um que estava indo, vindo, indo de Portugal para o Brasil. Não sei nem se vocês estão entendendo. Só sei que teve uma participação de um monte de gente, assim, para pegar o violão. Pessoas de lá, pessoas daqui, um para comprar, outro para levar para a outra casa do outro. Que para o outro empregar para o de Portugal. Só sei que foi uma participação de um monte de pessoas, assim. Mas, enfim, o meu presente chegou. Então, com certeza que eu estou muito feliz. É um presente que eu queria comprar, fazia já tempo. É, assim, quando eu decidi vir para Portugal, eu vendi tudo que eu tinha de mais precioso. Eu vendi o meu órgão, que é um instrumento, para quem não sabe. Vendi o meu violão. E vendi o meu anel de ouro. Eu vendi, tipo, tudo que eu tinha de mais, assim, valioso, vamos dizer. Assim, sentimental ou, gente, por ser caro mesmo. Então, eu vendi. E eu queria muito, muito, muito comprar um violão. Então, um violão. Mas só que eu sou meio, confesso que eu sou um pouquinho chatinha, sabe? Então, eu queria um violão lindo e, assim, do meu jeitinho, sabe o quê? E aí que foi que eu ganhei um violão. E eu vou mostrar para vocês. Eu vou pegar ele ali, gente. Então, estou muito feliz com esse presente. Muito obrigada a vocês que participaram de uma forma ou de outra por esse presente chegar até mim. Chegou em perfeito estado. E agora eu vou mostrar para vocês. Olha, gente. Está aqui. Gente, eu escolhi. Eu não sabia que eu estava escolhendo para mim mesma. Olha, eu nem tirei o papelzinho aqui, ó. Ele é da mesma marca do meu antigo violão. Meu antigo violão, ele era assim, mas fininho e preto. Aí, minha mãe comprou da mesma marca. Porque, tipo, eu já tinha visto o violão aqui, mas eu falava, não, não é. Não é, meu. Não é para ser meu esse. Aí, foi que eu ganhei essa lindeza, gente. E, sério, eu, tipo, esqueci que violão que eu tinha escolhido. Sério. E muito lindo. Eu achei ele muito lindo. E agora eu vou cantar para vocês. Só que não. Eu não vou cantar, não, gente. Mas, olha, gente, que lindo. Fiquei muito feliz. E agora, nossa, agora eu não vou desgrudar dele. Coitado dos vizinhos. Mentira, eu não posso fazer barulho. Só um pouco. Bem pouquinho. Mas é isso, gente. Eu queria compartilhar o meu bebê com vocês. O meu filho. Eu não dei, na verdade, nem nome ainda, né? Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal. Não se esqueçam de ter vídeo toda semana. E até o próximo vídeo. Grande beijo. Fique com Deus. Tchau.